Música Bonequinha feiticeira Um dia me quis amar Oh bonequinha feiticeira Oh bonequinha feiticeira E destruir o meu lar Eu já tinha um filhinho E você me conheceu Oh bonequinha feiticeira Oh bonequinha feiticeira Meu amor já não é seu Música Boneca meu desengano Oh bonequinha feiticeira De amarão do papo Oh bonequinha feiticeira Oh bonequinha feiticeira Eu sou um homem casado Bonequinha feiticeira Bonequinha feiticeira Foi a minha perdição Oh bonequinha feiticeira Oh bonequinha feiticeira O que sou meu coração Música 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 Música